Eu quero chururu, eu quero chá, eu quero chá-chá, 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 chá-chá. Hummm, vôvô cantando feitas, olha o pato, cantando feitas, olha o pato, coisinha gostosa de vavó. Hummm, vem, 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 vamos, cadê tu, vai, canta, canta com o vavó, vem, dá um braço pra vavó, dá, bem, vamos sair do beijo. Vamo? Vem! Bem gostoso de vovó. Vem gostoso de vovó. O que é? Você vai fazer aquilo? Vai fazer os dois, é? É? Vai fazer? Vovó? Vovó? Já se concentrasse na tua mãe, não foi? Não foi? Essa é a mãe?